A notícia de que Eduardo Belté morreu este sábado, 7 de setembro, aos 52 anos apanhou muitos de surpresa que, apesar de saberem do histórico depressivo do cabeleireiro, não contavam com este desfecho. Sabe-se agora que haverá novos detalhes sobre este episódio, que a Polícia Judiciária e a Polícia de Segurança Pública já estarão a acompanhar. Eduardo foi encontrado sem vida na sua casa, em Lisboa, por pessoas próximas, preocupadas com a sua ausência, que terão alertado de entidades competentes. Nada indica que se preparar de um crime violento, mas só os relatórios policiais poderão dar mais detalhes sobre o que se passou. Sabe-se ainda que os seus três filhos, frutos do casamento e entretanto terminar com Luís Borges, não se encontravam em casa naquele momento. Recorda-se que foi o próprio modelo internacional quem deu a notícia do falecimento de Eduardo Belté nas redes sociais, pedindo a quem o segue que fosse respeitada a dureza do momento vivido. É com profunda tristeza que partilhe convosco que partilhe hoje o pai dos meus filhos. Neste momento de dor, tece que recordem-me o Eduardo com carinho e respeito-me o momento difícil que atravessamos. E aí E aí